Chegou a hora do ônibus do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamos nessa, é o ônibus do Alerta! Muito bem, muita gente querendo entrar no nosso ônibus do Alerta. Atenção, Robinho, abre aí, Robinho, homem do tênis vermelho, abre a porta do nosso ônibus do Alerta. E vamos ver então quem vai entrar no nosso ônibus do Alerta, vamos ver então quem vai. O Jean vai viajar comigo no ônibus do Alerta hoje, quem mais vai entrar conosco? Quem mais vai? A Monique e a Pepinha também vão ver nessa viagem gostosa. O Vitor também vai entrar no ônibus do Alerta, bem-vindo. Dona Josefa Lindona vem também comigo. A Ágata também vai entrar no ônibus do Alerta, bem-vindo, Ágata. A Valdeireis também vai entrar no ônibus do Alerta. Olha aí, o Jeep Clube Maceió, todo mundo vai entrar no ônibus do Alerta. Quem mais vai estar conosco no ônibus do Alerta? Quem mais aí? O Pagode de Bom vai tocar dentro do ônibus do Alerta, muito bem, Pagode Bom, muito bem. Quem mais aí? A Célia e a Julinha vão entrar também no ônibus do Alerta. Quem mais? A Maria Eduarda vai entrar também no ônibus do Alerta, bem-vindo. A Rejane também vai viajar comigo. A última é a Rejane. Então, Robinho, fecha a porta. O Homem do Tênis Vermelho fecha a porta do nosso ônibus do Alerta. E quem mandou a música de Ida foi quem mandou foi o seu Francisco, lá no Braciliano Ramos. Sou Assim de Almir Bezerra. Eita! Solta aí! Sou Assim! Sou Assim! Sou Assim, Aninha! Eu sou assim, Aninha! Eu sou assim, Aninha! O meu sofrência, Aninha! Eita! Betão, vai! Eu lhe confessei os meus segredos e emoções. Dança, gatinho! Dança! De canção em canção. Ei! E meus sonhos, meus anseios... Vai, Gisélia, vem! Ô, coxinha bonita! Cheio de filha, hein, Gisélia, hein? Sou Assim, Sou Assim! Sou Assim, Aninha! Tá gostando, né? É Aninha, é minha vida! Eu sou assim! Chegou, Aninha! Aninha, agora quero ver, Aninha! Quero ver aqui, eu quero ver, mas eu vou mostrar aqui, então. Eu agora vai ver. Quero ver agora o Beto, agora o Beto. Não pode não, vou estar aqui, não. Agora vem pra cá, quer ver, Aninha! Cadê você, Wilson? Eu tô aqui, Aninha, eu tô aqui. Vai, não! Sim! Pronto, aí. Agora vai assim, do centro pra Gustavo Paiva, agora, Aninha. Aninha sai da Praça São Vicente, vai até a Praia de Cruz das Almas, lá, dá um mergulho, ali, aquele biquinão, suquine. 29 minutos, 18 quilômetros de velocidade, trânsito médio, suquine, cabelo assanhado, cheio de sargaço, metade toda suja de areia. Então, do centro pra Praia de Cruz das Almas, 29 minutos pra chegar no seu destino, Aninha. Aninha, vamos saber agora quem mandou a música de volta. Olha, quem mandou a música de volta foi a Dona Madalena, na Ponta Grossa. José Augusto, Fantasias. Eita! Olha, o Gervis tá chorando com essa luz. Tá lembrando de quem, Gervis? Hein, Beto? Sonhar é melhor do que pra sofrer. Ai, meu Deus do céu, é terrível, é burro, vamos lá. Me ajude a viver, hein, Aninha? Bem, seu corpo. Isso tudo é fantasia. Vou pro break todo dia. Aninha! Aninha! Nunca eu te perdi, Aninha! Mas...